A CIDADE NO BRASIL Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfacada Faço zoom aqui e sai um emoji para lá Nunca me canso a correr o mundo do sofá Vou quitar o meu perfil, não pode ser só partilhar Já me segue em mais de mil, já faço um scroll sem olhar Vou escutar mais uma vez, só para matar a sede Controlo tudo daqui, não vá ficar sem rede Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfacada Faço zoom aqui e sai um emoji para lá Nunca me canso Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfacada Faço zoom aqui e sai um emoji para lá Nunca me canso a correr o mundo do sofá Mas quando à noite adormeço o sonho Que te manda a minha localização E vens ser comigo ao vivo e a cores E levas-me a fila Gosto de tudo, já não gosto de nada Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfacada Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfacada Faço zoom aqui e sai um emoji para lá Nunca me canso a correr o mundo do sofá Gosto de tudo, já não gosto de nada Gosto de tudo, já não gosto de nada Tchau Gosto de tudo Obrigado.